MÚSICA Um crime familiar chocou o Brasil no início de 2020. O assassinato do casal Romu Yuki e Flaviana Gonçalves e de seu filho Juan Vitor começou a ser investigado pela polícia no dia 28 de janeiro. O carro da família foi abandonado em chamas numa estrada de terra em São Bernardo do Campo. Tanto o garoto, de 16 anos, quanto seus pais foram encontrados carbonizados dentro do veículo, vítimas de um crime planejado por quem menos esperavam. A filha mais velha do casal, Ana Flávia, de 25 anos, e sua namorada, Karina Ramos, de 31. Segundo as investigações, o objetivo inicial delas seria levar 85 mil reais que estavam num cofre na casa dos pais de Ana Flávia. A ação foi premeditada e calculada. Ana Flávia, a namorada e outros três homens chegaram ao condomínio Morada Verde às 7h56 da noite. Eles aguardavam a chegada de Romu Yuki e do filho Juan. O grupo entrou na casa encenando um assalto em que Ana Flávia e Karina estariam rendidas. Segundo a polícia, tratava-se de uma simulação. Eles esperavam que Romu Yuki soubesse o segredo do cofre da casa, onde o dinheiro estaria guardado. Outro integrante do grupo, Juliano Ramos, que é primo de Karina, confirmou essa versão em depoimento à polícia. Os homens do grupo então agrediram o pai e o irmão de Ana Flávia enquanto pediam a senha do cofre. Flaviana, mãe de Ana Flávia, chegou em casa bem depois, por volta das 10h da noite, e ainda teria visto o filho e o marido serem torturados. Quando finalmente o cofre foi aberto, estava vazio. Laudos apontam que a família foi morta com golpes na cabeça antes de serem carbonizados dentro do carro. A polícia, inclusive, encontrou sangue no interior do imóvel. Segundo os investigadores, o crime aconteceu com a autorização da filha e de sua namorada. O grupo seguiu para a estrada do Montanhão, onde o veículo foi abandonado e incendiado com a família dentro. Num primeiro depoimento, as duas mulheres disseram que Romu Yuki teria uma dívida com o agiota para tentar despistar as suspeitas sobre elas. Mas depois, Ana Flávia e Karina prestaram um novo depoimento e mudaram as versões, dizendo que a casa foi alvo de um assalto. A polícia também descobriu que Ana Flávia trocou o chip de seu celular dias antes do crime e havia imagens de câmeras de segurança que mostram que as duas entraram e saíram várias vezes do condomínio onde a família morava na noite anterior às mortes. As duas foram presas por suspeita de envolvimento no assassinato da família. O assassinato da família lembra o caso de Susanne von Richthofen, que ao lado do namorado Daniel Cravinhos planejou a morte dos próprios pais para tomar posse do dinheiro da família. E o de Roberta Nogueira Taffner, que ao lado do marido William Souza foi acusada de tramar a morte dos pais. O crime foi cometido em Alphaville, na Grande São Paulo. O crime foi acusada de tomoínio onde a família morava na família e a família morava. Obrigado.